MÚSICA 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 Mínima garantia De pagamento das compras Que eles vão fazer Porque não tem garantia nenhuma Se isso vai vender ou não O Dark World vai ser um deck bom Vai vender pra caramba Se você quiser comprar agora A 80 conto Tempos antes de ele ser lançado A 100, 120 reais Bahia a tua chance Então acesse Teginetebook.com.br Ganhe 5% da sua compra Munte suas cartas Munte seu deck E lembre-se que a diversão Nos conecta, certo? Agora a gente passa Pra de fato O assunto do vídeo Let's go Muito bem meus amigos Então aqui eu vou colocar Na nossa frente A tela do Yu-Gi-Oh! Pro Porque aqui no Yu-Gi-Oh! Pro você tem as cartinhas, né, do chatrilar, do arquétipo que é o que eu falei, aqui em cima tem as cartas novas aqui embaixo tem as cartas antigas e aqui no meio tem os exeeds, então os efeitos eles estão, alguns deles estão ligados com o sangrilar, que é esse exeed aqui é o exeed bem estático, tá mas a proposta do deck é passar um lock no oponente, é você sair banindo cartas como se fosse um runic e aí você bane cartas do oponente e esse cara, toda vez que cartas são bonidas face down ele vai escolher uma zona uma spell trap zone, uma zona na verdade pode ser monster zone ou spell trap zone no campo e inutilizar ela, enquanto ele tiver face up, ele faz isso tá, isso é bem devagar bem, bem, bem devagar, eu sei que você pode achar que é forte, até com esse suporte você pode olhar o vídeo do leafing lá, ver que o deck faz mil coisas, oh meu Deus, mas antes desse suporte novos, o leafing já tinha feito um vídeo só com essas cartas aqui e tinha ganhado todo mundo, feito lock com todo mundo é, pois é, pois é, pois é realisticamente falando, é muito ruim, muito lento, muito lento mesmo principalmente porque o único que a carta boa de fato é o Fenrir, porque ele entra por esse pecho sozinho, dá efeito e busca o monstro só que esse monstro que você busca, você não consegue baixar ele porque eles são nível alto e tem que ter essas cartas aqui pra você poder fazer um nível, o normal de um nível 7 sem tributo, aí beleza mas é ruim, esse cara aqui que é o unicórnio, que é quem busca spell trap, só tem essa carta pra buscar, e o Fenrir busca os monstros inclusive os novos, esse cara só tinha essa carta pra buscar, e essa aqui, foi onde lançou daí veio as novas cartas e eu li as novas cartas, na na Red for Duel, não tinha chatrilar no nome dessa spell isso faz muita diferença, pode acreditar não tinha, só tinha nessa, o campo realmente não tem chatrilar no nome na trap, nessa não tem, mas nessa aqui tem e aí, você percebe a diferença, meu caro amigo porque isso faz diferença em vários níveis todos os níveis possíveis, porque como antes eu tava imaginando o deck como ele era, como eu li no texto das cartas, obviamente não tinha como fazer o sangrilar cedo e trigar ele, pra você conseguir fazer esse cara por cima de outro chatrilar não tinha como, era difícil, é difícil porque o Fenrir pode buscar esse cara, que ele entra sozinho ou entra, bane carta do cara, bane, bane e aí, qual o ponto? e agora? você vai fazer esse cara, e passar pro oponente aí vai dar efeito em invocar o Fenrir na stand by, ou qualquer bicho e agora? como é que você vai banir as cartas do cara? você não vai banir as cartas do cara e aí fica complicado, a menos que seja daquele deck antigo do jeito antigo, como o Lithium fez lá no canal dele por exemplo, então é bem zoado o fato disso aqui ter chat lá no nome, muda tudo muda tudo, porque agora esse cara também é um bicho bom na verdade, ele é melhor que o Fenrir no deck melhor que o Fenrir porque você vai ter ele sozinho ou você tem o campo e busca ele isso é bom pra caralho bom pra caralho ou então, se você tiver esse spell também você pode dar no moço no extra enfim, não importa mas, qual é a questão? com esse cara, você consegue pegar spell e com a spell, você invoca o Fenrir e com o Fenrir, você busca esse cara beleza, agora você tem o Exceed 7 esse Sangre lá e aí você tem esse cara da mão que vai entrar pro Special e banir cartas do cara Face Down trigar o Sangre lá e agora você pode fazer esse Exceed você pode fazer aquele outro cara que olha o extra deck do cara e banir cartas o ponto é fica mais fácil de fazer as jogadas porque você tem essas cartas buscáveis sem elas é ruim não tem jeito é ruim agora a estratégia tá colada a estratégia tá colada com certeza a estratégia colou e colou muito porque agora o Unicórnio é um Chattrila bom porque ele consegue buscar essa melhor carta do deck essa carta é absurdamente forte eu falei no vídeo o tempo todo eu falei que esses bichos são ruins de fato eles são eles são ruins gente não adianta você tentar dizer que eles são ruins o que eu quero dizer com carta ruim são cartas que não geram valor por si só quem gera quem é bom no deck é o Fenrir agora o Unicórnio porque ele busca carta essa carta ela é boa pra cacete o Campo é o que busca carta isso que é bom no deck Stendalone bom bom tem cartas boas são essas esse cara ajuda essa menina você não vai usar no deck no Chattrila no Chattrila você pode usar e aí entra o Fenrir usando ela ou você pode usar o Unicórnio que pega essa Expel que invoca isso aqui que pega isso aqui pode ser dependendo da situação mas eu duvido que isso aconteça mas no Chattrila puro tem uma liga agora tem uma liga e agora sim tá decente o deck tá decente eu acho que isso é o deck que vai dominar o OCG eu não sei eu não sei eu não sei eu não sei isso porque pra o Lock ser bom eu acho que você tem que fazer o Lock muito né com muito Lock muitas cartas e aí o Maxi deixa você fazer isso por exemplo eu não sei eu realmente não sei de fato melhora e melhora muito esse bicho é um boss muito bom o problema que eu falei no vídeo é essa carta muito boa não é buscável as traps são boas não são buscáveis porque não tinha Chattrila no nome no texto que eu vi né é fazer esse cara ele é bom é mas é difícil porque tem que fazer esse cara fazer ele um T0 com um bicho do lado é difícil se o Unicórnio não buscasse esse Spell com o Unicórnio buscando fica fácil mas sem não fica e aí vagabundo veio crucificar porque eu não vi isso porra e aí eu fiquei puto eu fiquei puto porque a gente tem que entender um pouquinho da relação aqui que é eu produzo o conteúdo você tem a opção de assistir o meu conteúdo ou não mas você não tem absolutamente nenhuma nenhuma nenhum direito de tentar exigir que eu faça algo você não tem esse direito você pode tentar mas eu não vou fazer eu vou fazer o que eu quero fazer você vai assistir se você quiser me assistir é simplesmente assim cara e já é a segunda ou terceira vez que acontece mano aquele vídeo que eu te fiz falando das do lojista dos players que prejudicam os preços das cartas que todo mundo é filha da puta eu disse que todo mundo tem que comprar um cartório antes daquele vídeo eu tinha feito o vídeo falando de loja taquei o pau em loja e aí eu fiz aquele vídeo tacando pau em players pra você ver o contexto geral dois lados dois vídeos diferentes mas não naquele vídeo veio o filha da puta exigir que eu estudasse pra eu ver que é a questão de tributação de que a loja tá cobrando um bagulho e que eu tentar mano você não pode exigir nada cala a boca você pode assistir se você quiser o que eu posto é simples se você não gosta do que eu posto você não assiste você vai ver outra coisa e aí os caras vindo exigir tem que pesquisar melhor caralho vai tomar no cu eu fiz a mesma pesquisa que eu faço sempre eu olhei nas três páginas que eu vou não tinha lá eu podia ir na Yu-Gi Organizacion eu podia mas é muito feio o layout de lá aí eu não gosto de trazer é muito feio o layout da Yu-Gi Organizacion por isso que eu não trago de lá eu podia ter olhado poderia poderia sim tinha meia hora pra eu poder voltar pro trabalho mas sim eu poderia ter olhado Yu-Gi Organizacion ter estudado mais poderia pra eu postar naquele horário que é um horário válido pra mim no momento em que tava o hype da parada poderia ou poderia não ter postado beleza agora maluco quando eu leio essa parada eu fico puto eu fico puto e eu fiquei bem puto por isso que eu não fiz vídeo na hora eu tentei acalmar um pouquinho mas é simples cara o que eu tenho pra te oferecer é isso aqui faz sentido agora de novo eu não acho que isso aqui é o deck que deixar nos comentários transparecer ele não é o lixo que eu falei que ele era no vídeo porque as cartas não colavam não colavam a partir do momento que elas colam isso faz total diferença esse bicho busca isso essa carta é buscável por esse cara faz mais sentido agora tem uma cola ele é um lixo se ele não for buscável como ele é beleza melhorou mas ele não é nem de longe o que estavam tentando defender nos comentários porra essa carta aqui ser usada no Tiar Alarmes porque ela busca desculpa se eu esqueci que o Pelé Reino que é o campo do Tiar Alarmes busca o Visas e essa carta aqui qual é? essa aqui ela busca uma carta que lista o Visas no cemitério e aí? o que você vai fazer com isso? com essa informação o que eu faço com essa informação agora? eu vou usar Full Shugus no Tiar Alarmes Full Shugus pra milar isso aqui não, você mila cartas beleza eu milo como? com o Tiar Alarmes usando o Tiar Alarmes aí lá na frente eu quero milar essa carta que é uma carta horrível de ter na minha mão e eu vou fazer isso porque eu quero buscar um Pelé Reino lá na frente Pelé Reino é a carta de Urly é pra eu tentar jogar não faz sentido eu tentar estar jogando e pegar essa carta só pra eu poder pegar uma carta extra é ruim é ruim ter lá na minha mão é ruim então é muito merda muito merda e cara enfim o deck é bom ele conseguiu fazer uma parada aqui ele pode sair na World for Duel amanhã como sendo o melhor deck do ACG quem sabe quem sabe eu acho que tem potencial sim tem potencial acho até que tem um potencial um pouco maior vendo a conjectura geral do que simplesmente ser um deck de lock pode ser que tenha alguma parada de ser simplesmente melhor do que ser só um deck de lock mas caralho calma aí gente calma aí eu peguei a fonte eu peguei uma fonte que eu sempre pego se ela tava errada eu vou fazer o que? o que você mais você queria que eu fizesse na moral não tem problema você questionar o que eu faço obviamente você pode mas a veemência a forma eu fiquei puto puto mesmo mas enfim tá aí o deck agora é o tier 0 do OCG tá aí beleza e aí alegria parabéns você tá certo é o tier 0 do OCG eu sou burro pra caralho e porque a carta foi traduzida errada no lugar que eu peguei e é isso tá aí o deck de chatrilar deck tier 0 bom pra caralho é melhor deck do destrói do Yu-Gi-Oh e é basicamente isso tá beleza o deck agora tem uma cola é interessante olha o vídeo do Lithium vê ele dando FTK em todo mundo e é isso aí e é basicamente isso valeu falou e até mais thumbnail na tua cara e é isso aí e é isso aí é isso aí Legenda por Sônia Ruberti